Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar parece em fim E o você que foi feito pra mim Cristo redentou Braços abertos Suba a guanapara Este samba é só porque E o gosto de você A morena vai sambar Seu corpo pronto balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no ganeão Rio de Janeiro Fortalecer a atenção primária à saúde no Brasil Qualificar a estratégia de saúde da família E desenvolver permanentemente seus profissionais É o principal objetivo do Telesaúde Brasil Um programa do Ministério da Saúde Apoiado por uma ação interministerial Utiliza a moderna estrutura de telecomunicação na área da saúde Gerando conhecimento, troca de informações e suporte de educação permanente É uma ferramenta que reduz custos para gestores em curta distância e tempo O que permite agilidade, eficiência e resolubilidade na atenção básica do SUS Integrando regiões geográficas distantes E evitando deslocamentos desnecessários dos pacientes Isso torna os tratamentos mais eficazes e com menor risco O programa dispõe de nove núcleos situados em diversos estados E está vinculado a universidades federais e estaduais O Telesaúde Brasil é um projeto que está em fase de implantação no modelo de um piloto Em nove estados do Brasil E o objetivo do Telesaúde Brasil é fortalecer a estratégia de saúde da família Oferecendo uma segunda opinião formativa para as equipes de saúde da família Em atuação, hoje nós temos no país cerca de 29 mil equipes Cobrindo mais de 60% da população brasileira Os resultados da estratégia de saúde da família Nos indicadores de saúde são muito relevantes E é muito importante nesse processo de ampliação e cobertura da estratégia Que se trabalhe também a questão da qualificação das equipes Do suporte a essas equipes Para que elas possam prestar uma atenção à saúde resolutiva E de qualidade para a população O Núcleo de Telesaúde do Rio de Janeiro está implantado na UERJ E localizado no Laboratório de Telesaúde do Hospital Universitário Pedro Ernesto Responsável por coordenar as atividades em todos os municípios participantes Está conectado a 100 pontos para troca de informações em 72 municípios O que representa aproximadamente 80% de cobertura do estado Atingindo mais de 50% dos profissionais que atuam na estratégia de saúde da família Bem, estamos falando aqui de um projeto que eu considero revolucionário para a área de saúde em todo o nosso estado O Telesaúde vem trazendo benefícios inimagináveis na área de capacitação, treinamento Não só dos profissionais de saúde, mas também dos nossos gestores da área de saúde E por que eu digo isso? Eu digo que nós temos hoje todo o programa de saúde da família Temos toda a questão relacionada à capacitação de equipes Que estão sendo trabalhadas em todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro E estamos podendo fazer isso de uma forma muito eficiente e rápida Quero citar um exemplo que aconteceu recentemente Quando nós tivemos as fortes chuvas, alagamentos aqui no nosso estado E tínhamos um grande problema das doenças transmissíveis por via hídrica Fizemos um Telesaúde, capacitamos mais de uma centena de profissionais de saúde Para que pudessem fazer a detecção precoce, o diagnóstico precoce E o tratamento precoce para doenças especialmente como leptospirose Funcionou perfeitamente e é uma ferramenta, é um instrumento que nós estamos querendo Como governo de estado, cada vez mais ampliar Para que todos os nossos municípios possam utilizá-lo Para que todos os municípios possam também fazer novas solicitações Referentes a programas de capacitação, de treinamento Inclusive numa área que eu considero agora extremamente nova Que é a gestão administrativa Queremos trabalhar também com os nossos gestores Em cursos de capacitação da área administrativa Onde esses nossos gestores, pela própria distância Pela dificuldade que tem de fazer pós-graduações ou MBAs Poderá estar fazendo cursos da área administrativa Ou seja, a capacidade, a amplitude que o Telesaúde hoje já se encontra É muito grande E queremos ter essa parceria cada vez maior e ampliada O Núcleo Rio de Janeiro disponibiliza multimeios para atividades de teleeducação permanente E teleconsultorias nas áreas de medicina de família e comunidade Enfermagem, odontologia, nutrição, geriatria, fisioterapia, ranceníase E nível técnico em parceria com a Escola Técnica Enfermeira Isabel dos Santos O Núcleo oferece um sistema simples de troca de informações online Para consultas entre profissionais de cidades do interior e ao ERG Seja através de uma teleconsultoria para segunda opinião formativa Teleconferências para capacitação Ou ter acesso a cursos de atualização online O uso destas tecnologias permite a promoção da saúde A prevenção de doenças Diagnósticos precisos Tratamentos mais rápidos Integração entre equipes, municípios e universidades Rio Bonito é uma cidade do Rio de Janeiro Tem características de transição demográfica, geográfica É cortada por grandes vias Tem um comportamento bastante típico das regiões metropolitanas Mais uma concentração demográfica e áreas dispersas De concentração de população Que precisam ser atendidas de forma qualificada pela saúde Especialmente pela estratégia saúde da família Onde entra o telesaúde como ferramenta importante Na garantia do acesso e na qualificação desse acesso Exatamente nessa perspectiva De aproximar o distante De levar conhecimento De levar informação A essas populações dispersas E a essas unidades mais distantes Do grande centro Do núcleo central do município O programa Telesaúde Ao nosso ver É uma ferramenta super importante Que vem agregar ainda mais ao nosso sistema de saúde Aqui no caso do município de Niterói Onde nós temos supervisores multiprofissionais Que vão ao campo Além de reuniões semanais Educação médica continuada Essa ferramenta vai somar Na otimização do tempo do profissional Já que isso nos leva A uma informatização da nossa rede De saúde da família Proporcionando ao médico Em loco que ele possa ter consultas Online Ter a segunda opinião Formativa Ajudando a uma resolutividade No diagnóstico Um fator importante Que eu acho Que um dos problemas nacionais Na saúde Seria a interiorização Do médico E ter o acesso A capacitação A essa segunda opinião Formativa Ter toda essa tecnologia A um baixo custo Então eu acho Que essa importância Não pode ser Desprezada de forma alguma O Telesaúde Através do seu núcleo No Rio de Janeiro Se transformou Numa ferramenta fundamental Da organização Do sistema municipal de saúde Aqui no Rio de Janeiro Na capital do Rio de Janeiro Através do Telesaúde A gente pode Não só capacitar Os profissionais De atenção primária Mantê-los em permanente Capacitação durante Atividade profissional E fundamentalmente Regular O fluxo de pacientes Através da rede E diminuir Essa demanda de fluxo Que vários dos problemas Que necessitariam De deslocamento Dos pacientes Para serem resolvidos Podem ser resolvidos No mesmo local Nas clínicas da família Nesse projeto original Aqui no Rio de Janeiro Portanto Nosso total apoio E a nossa total Parceria de relacionamento Identificando novamente Como um instrumento Fundamental Para a melhoria Do sistema único de saúde Na cidade maravilhosa Eu tive a oportunidade De participar Do projeto Telesaúde Desde a sua concepção Representando um conjunto De secretários municipais De saúde Através do CONASEMES Nós fizemos uma parceria Muito grande Com a Secretaria Estadual De Saúde e Defesa Civil E com a UERJ Para que pudéssemos Deslanchar esse projeto No estado do Rio de Janeiro Queremos muito mais A gente sempre quer mais E desejamos que Esse projeto possa chegar A todos os profissionais Que estão na ponta Não apenas um ponto Por município Mas sim um ponto Para cada equipe De saúde da família Então nós fizemos Uma parceria E estamos mantendo Essa parceria muito rica Com trocas de informações Constantes Entre a UERJ A Secretaria Estadual De Saúde e Defesa Civil E o conjunto de secretários Nós temos mobilizado Diversos municípios Para que possam aderir Ao projeto E com isso trazer A qualidade que a gente Sempre quis E sempre quer Para todos os profissionais Que estão na ponta Para que isso se reverta Na qualidade do serviço Oferecido à população Em constante aperfeiçoamento O Laboratório de Telesaúde Lança novas linhas De consultorias Como segunda opinião Em teleradiologia Essa valiosa ferramenta Permite que as radiografias Possam ser digitalizadas Utilizando uma solução De baixo custo E enviadas de forma segura Pela rede de internet O TeleSão de Brasil Ele traz uma mudança De paradigma Uma mudança De atitude Dentro da estratégia Da saúde da família No estado do Rio de Janeiro Principalmente porque Ele faz uma comunicação Utilizando a rede de internet De fato Na educação permanente No trabalho E na segunda opinião Formativa De tal forma Que isso Motiva o profissional Afastado geograficamente A atuar na rede básica Ele tem um suporte A distância A Universidade do Estado Do Rio de Janeiro Cumpre mais uma vez A sua missão De extensão De ter um papel De educação E de troca Com a comunidade E ela tem um histórico Diferenciado Frente as outras universidades Por ter sido A Faculdade de Ciências Médicas A pioneira Na criação Do Departamento De Medicina de Família E Comunidade A cobertura Do programa Telesaúde Brasil No estado do Rio de Janeiro Inclui Todas as regiões Do estado Com uma distribuição Levemente assimétrica Vinculada Principalmente A conectividade Disponível Durante a implantação Inicial No entanto Diversos municípios Pela própria motivação E pelo interesse Dessa mudança De paradigma Dessa aproximação Entre profissionais Espontaneamente Vem nos procurando Buscando Esse fortalecimento De ações Somando forças Em ações Dentro da estratégia Da saúde Da família Agilidade E tecnologia Quem ganha É a população Fluminense Telesaúde Brasil Núcleo Rio de Janeiro Com qualidade de vida A felicidade Se multiplica Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti